Música Localizada no extremo leste de Mato Grosso, a pouco mais de 500 quilômetros da capital do estado, Barra do Garças está no coração do país. O município é conhecido pelo seu potencial turístico, adornado por uma natureza exuberante. Muitos dos seus atrativos estão localizados no perímetro urbano, como o Parque Estadual da Serra Azul, que oferece inúmeras opções de turismo, trilhas que levam a grutas com inscrições rupestres, belas cachoeiras apropriadas para banho, o Mirante do Cristo Redentor, onde se descortina o encontro dos rios Garças e Araguaia. Nas proximidades se encontra o famoso Disco Porto, primeiro local do mundo reservado para pouso de discos voadores. A Serra Azul também é uma ótima opção para os amantes dos esportes de aventura, como prática de voo livre e rapel. Música O Parque das Águas Quentes possui águas termais em abundância, distribuídas em piscinas e cascatas. Rio da Preguiça, Bar Molhado e Toboáguas, contendo cerca de 14 propriedades terapêuticas que melhoram o estresse e relaxam o corpo, em um ambiente de total integração com a natureza dentro da cidade. Música Os rios Araguaia e Garças são atrações turísticas o ano inteiro. Mas a visitação se intensifica nos meses de junho e julho, com a chegada da temporada de praia que atrai pessoas do Brasil e exterior. Música Vão se surpreender com a Serra do Roncador, um cenário de belezas naturais exuberantes e magníficas formações rochosas. As trilhas de fácil acesso levam os visitantes a locais como o Dedo de Deus, Arco de Pedra, Furna do Cardoso, Cachoeira São Francisco, Vale do Ouro, dentre outros atrativos no platô da serra. O lugar também é um ponto de encontro de místicos e ufólogos de todo o Brasil e exterior. O Dedo de Deus é considerado como ponto de grande incidência de avistamentos de ufos e encontros de místicos que acreditam na existência de um portal, por onde o explorador inglês Percy Fawcett teve acesso à cidade perdida de Zê. O mistério do sumiço do coronel se tornou fonte de inspiração até para filmes de Hollywood, como na série cinematográfica intitulada Indiana Jones. Música Para quem busca aventura em contato direto com a natureza, Barra do Garças dispõe de inúmeras opções. São dezenas de cachoeiras com quedas d'água dos mais variados tamanhos e formatos, escorregadores naturais, piscinas de águas cristalinas e até hidromassagem natural para relaxar o corpo. Música Os povos indígenas estão presentes no cotidiano da cidade. A convivência harmônica com a população chama a atenção dos turistas que podem vivenciar suas festas e rituais tradicionais em algumas épocas específicas do ano. Música A cidade conta com uma ótima infraestrutura receptiva. São quase 4 mil leitos de hospedagem entre hotéis e pousadas, restaurantes com cardápios variados, bares, fast foods, loja de souvenirs, artesanato, dentre outros segmentos. O município também dispõe de condutores capacitados e empresas de receptivo equipadas para atender bem à demanda de visitantes. Por meio da Secretaria de Turismo e do Centro de Atendimento ao Turista, a Prefeitura de Barra do Garças trabalha de maneira integrada com receptivos turísticos e atrativos regionais, a fim de proporcionar as experiências mais incríveis aos que visitam nossa cidade e região. Música Barra do Garças é um município privilegiado. A começar pela sua posição geográfica, a cidade está localizada entre três das quatro capitais do centro-oeste brasileiro. A oeste, Cuiabá, Mato Grosso, 510 quilômetros. A leste, Goiânia, Goiás, 390 quilômetros. E Brasília, Distrito Federal, a 554 quilômetros. A posição ocupada pela cidade facilita a logística em todos os setores, no transporte de mercadorias que abastecem o comércio local e regional e de pessoas que frequentam a cidade, seja para negócios ou turismo. O município conta com três importantes rodovias, a BR-070, BR-158, além da MT-100, que corta toda a região do Araguaia. Aos que desejam chegar mais rápido à Barra do Garças, podem contar com a Companhia Aérea Azul, que oferece voos diários com conexões para todo o Brasil e exterior. O comércio local movimenta os principais setores da economia de toda a região do Araguaia e parte do estado de Goiás, são inúmeras lojas de móveis e eletrodomésticos, revendedoras de veículos, supermercados e hipermercados, shopping center, lojas de roupas e confecções, materiais para construção, rede atacadista e diversos outros segmentos que fazem de Barra do Garças o Centro Comercial do Vale do Araguaia. Na educação, o município se consolida como polo educacional. São milhares de alunos na rede pública e particular, mas o grande destaque é o ensino superior, que soma mais de 10 mil estudantes da região e de todo o Brasil, em universidades federais e particulares, que oferecem mais de 50 cursos em diversas áreas. Essa diversidade de opções, somada à grande quantidade de alunos, coloca um Barra do Garças como a maior força do ensino superior do Vale do Araguaia. Estes buscadores do conhecimento geram lucros importantes nos setores de aluguéis, bares, restaurantes, casas noturnas, cinema e muitos outros segmentos. Barra do Garças é o principal polo de saúde do Vale do Araguaia. O município compõe o consórcio regional de saúde, que agrega nove municípios do Araguaia. A cidade conta com 30 leitos de UTI, 20 na rede municipal e 10 na rede privada. Hospitais, consultórios e clínicas especializadas em diversas áreas de diagnósticos equipados com aparelhos de última geração. A cidade cresce em ritmo acelerado, com grandes investimentos em moradias e obras comerciais. A força do agronegócio também é destaque dentro e fora do país. Nos últimos anos, a agricultura deu um salto de produtividade. Atualmente são, em média, 70 mil hectares plantados. Outros setores do agro, como criação de porcos caipira, plantações de hortaliças, produção de mel, entre outros segmentos, também prosperam. A agropecuária de corte constitui um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil. Com quase um milhão de cabeças, o município é considerado como a capital nacional do novilho precoce e polo do comércio agropecuário do Vale do Araguaia, gerando milhares de empregos para moradores da cidade e de toda a região. O frigorífico JBS Friboi é um exemplo dessa força de trabalho. A maior sede do Estado está aqui. São mais de 2 mil empregos diretos e centenas de indiretos. A preferência de morar em Barra do Garças não é por acaso. A cidade foi eleita pela revista Exame como a oitava melhor cidade do país para se investir e viver. Segundo dados do Caged, o município foi que mais gerou empregos nos últimos anos em Mato Grosso. Agora, você já sabe, um dos melhores lugares para viver e investir está localizado no coração do Brasil. O seu nome é Barra do Garças. O seu nome é Barra do Garças.